Olá, o Mercosul suspendeu a Venezuela do bloco por ruptura da ordem democrática. A decisão foi anunciada em São Paulo após reunião dos chanceleres de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países fundadores do Mercosul. A sanção máxima está prevista no protocolo de Ushuaia, que trata do compromisso democrático do bloco. Como sabem vocês, em cumprimento de compromissos fundamentais que foram adotados pelos nossos países no processo de integração do Mercosul. Hoje, na reunião, foi lembrado o fato de que o Mercosul se organizou depois que os países que estão representados aqui nessa mesa se reencontraram com a democracia, depois do restabelecimento da democracia em nossos países. O Mercosul tem, evidentemente, uma vocação econômica, comercial e que, aliás, vem cumprindo muito bem nos últimos tempos. Nós estamos conseguindo, meu caro prefeito, eliminar, pouco a pouco, as entravas que criavam obstáculos para o comércio dentro do nosso bloco. Temos ainda bastantes iniciativas em curso para completar essa integração, como, por exemplo, acordos sobre compras governamentais, sobre serviços, sobre garantias de investimentos. Estamos em tratativas com outros países e outros blocos visando a associação do Mercosul com eles, desde logo a União Europeia, desde logo o EFTA. Estamos em negociações com o Canadá, outros países cada vez mais se interessam por ter conosco relações com base na liberdade do comércio. Portanto, o Mercosul está se movendo no seu campo econômico e comercial. Temos também, entre nós, instâncias de coordenação sobre políticas sociais, que funcionam, onde trocamos ideias, ajustamos as nossas políticas públicas, de modo a que a dimensão social do Mercosul também esteja presente nas nossas preocupações e nas nossas ações. Sendo o Mercosul um bloco constituído ao influxo da redemocratização dos nossos países, evidentemente, a exigência da democracia, da vigência de instituições democráticas como condição para o pertencimento a esse bloco foi colocada com muita ênfase a partir de um compromisso que os nossos países adotaram em Ushuaia. Esse é o chamado Protocolo de Ushuaia, que foi firmado em 1998 e que é constitutivo dos atos fundamentais do Mercosul. O Mercosul faz da observância da democracia não apenas um requisito para a participação no bloco, mas o Mercosul quer ser também uma instância de defesa dos valores democráticos na América e no mundo. Por isso, quando um país se afasta dos compromissos assumidos em Ushuaia, há base jurídica para sanções. Sanções que só podem ser adotadas, faço questão de lembrar isso, mediante a observância de procedimentos previstos no próprio protocolo de Ushuaia. Procedimentos que só podem ser adotados por consenso, por unanimidade e que devem obedecer a uma sequência do chamado devido processo legal que estamos hoje observando. Muito bem. Essa reunião tem um antecedente, ou vários antecedentes. Desde que o governo venezuelano enveredou por um caminho que o levou a se afastar cada vez mais da institucionalidade democrática, os nossos países, em diferentes instâncias, em diferentes ocasiões, se manifestaram. Manifestaram a sua preocupação e manifestaram também o seu desejo de que a crise política fosse ser solucionada mediante procedimentos de diálogo e de entendimento. Uma crise política que tem como pano de fundo também uma gravíssima crise econômica, social e de natureza humanitária. No dia 1º de abril deste ano, nós nos reunimos, ainda a sua presidência pró-templo da Argentina, nos reunimos em Buenos Aires, na sequência de um ultraje gravíssimo cometido pelo governo venezuelano em relação à Assembleia Nacional. Onde o traje que consistiu praticamente na cassação das prerrogativas da Assembleia Nacional. Nos reunimos naquele momento e constatamos que houve, tinha havido ali, uma ruptura da ordem democrática, que é uma pré-condição para a adoção dos demais procedimentos previstos no nosso protocolo. Nós temos, de lá para cá, nos manifestados na OEA, manifestados em outras instâncias, nos manifestados diretamente em direção ao governo venezuelano, instando o governo a dialogar seriamente com a oposição. Que não adianta criar apenas uma fachada de diálogo, é preciso que o diálogo se dê de boa fé, com o objetivo de chegar a uma boa solução, de chegar a um governo de transição para o restabelecimento da democracia. Isso não ocorreu. Pelo contrário, de abril para cá, quando tomaram o maior volume as manifestações populares dos movimentos pela democracia na Venezuela, já morreram cerca de 150 pessoas. Da reunião que tivemos, da cúpula do Mercosul, o Corrido de Mendoza, até hoje lembrava o chanceler argentino, nós tivemos mais dezenas de mortos, inclusive durante o dia em que foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte. Apelamos para que a Assembleia não fosse realizada, a reunião, a eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a Constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. Infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Diante disso, nós demos o segundo passo, previsto no processo previsto no protocolo de Ushuaia, que foi um convite para que o governo da República da Venezuela viesse ao Brasil, porque o Brasil preside, é o presidente pró-tempore do Mercosul, para consultas, que é o termo que se usa para, digamos, um diálogo de natureza política, visando exatamente aquilo que era o nosso objetivo e que continua sendo o nosso objetivo, que é uma transição pacífica, que é o fim da violência, que é a libertação dos presos políticos. No entanto, o governo venezuelano se recusou a comparecer. E o protocolo de Ushuaia determina que, quando uma parte, um representante de um Estado, onde se verifica a ruptura da democracia, não comparece às consultas, ou se as consultas se revelam infrontíferas, inexoravelmente nós temos que dar o segundo, o outro passo, que é a aplicação de uma sanção de natureza política grave, que é a suspensão dos direitos e obrigações desse país, do Mercosul. E foi o que nós fizemos hoje, por consenso, por absoluta concordância entre nós, quanto à absoluta imprecidibilidade desta atitude, que é a atitude que nos cabe. É uma sanção grave de natureza política. Eu me lembro, meus amigos, e todos aqui se lembram, que no tempo em que o nosso país, me dirijo aos brasileiros especialmente, mas penso que isso vale também para os argentinos, para os uruguaios, para os paraguaios, quando nossos países eram submetidos a regimes ditatoriais, nós que lutávamos pela democracia, ansiávamos por obter posições, declarações de natureza política que viessem a isolar, e esse é o termo, isolar o regime ditatorial que nos oprimia. Esta é uma declaração que acrescenta o isolamento por parte do Mercosul ao governo da Venezuela, dizendo, parem com isso, chega de morte, chega de repressão, não é mais possível submeter o povo a esse tipo de tortura. Por isso, meus amigos, hoje nós cumprimos o nosso dever. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir, para que a Venezuela possa, mediante a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. É uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. Por quê? Porque nós queremos que a Venezuela volte. Esse é o nosso objetivo, que ela se reencontre com a democracia e volte a estar aqui, participando plenamente das decisões de um organismo para o qual ela foi convidada, ao qual ela aderiu, e que, infelizmente, tendo aderido e não cumprido as obrigações a que ela se engajou, nós somos obrigados a suspendê-la, esperando que volte. Vamos acompanhar atentamente os nossos governos, vamos acompanhar o desdobramento da situação da Venezuela. Nós temos entre nós um diálogo constante, nós, ministros de Relações Exteriores dos nossos quatro países, vamos acompanhar o desdobramento da situação para verificarmos se, eventualmente, há outras medidas que possamos tomar. Mas, desde já, vamos continuar lutando. Na OEA, nas Nações Unidas, na UNASUL, onde quer que os nossos países estejam representados para acrescentar a esta posição outras que possam ser tomadas. Eu vou passar a palavra agora aos meus colegas e vamos começar pelo chanceler paraguaio. Ministro, você só pergunta, qual a diferença do que aconteceu em dezembro do ano passado? A diferença do que aconteceu em dezembro do ano passado, é boa pergunta esclarecedora, é importante. Em dezembro do ano passado, a Venezuela foi suspensa, não com base no protocolo de Ushuaia, atentado à democracia, mas foi suspensa pelo fato do governo venezuelano não ter adotado, não ter internalizado acordos e tratados que ele havia se cometido a internalizar quando aderiu ao MECOSUL. Desses instrumentos, cerca de 60 instrumentos, creio que a Venezuela somente internalizou cerca de 25 ou 30, no máximo. De modo que isso dá margem, deu margem à aplicação de uma sanção com base no direito dos tratados, à Convenção de Viena, que é aplicada quando um país não cumpre as obrigações previstas nos atos internacionais que se comprometeu. Desta vez, nós temos uma sanção de natureza política. Ainda que a Venezuela venha cumprir todos aqueles requisitos, venha internalizar os acordos, venha internalizar as normas do MECOSUL e não tenha restabelecido a democracia, ela permanecerá suspensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.